Olá galera pessoal do canal Dicas e Pescas Hoje estou aqui especialmente Para fazer a entrega Da vara da JB Custom Ao ganhador Vinicius de la Vita Estou aguardando ele chegar Está vindo de Ilha Cumprida Está vindo a caminho Vai receber A sua vara, está aqui no cano A gente vai fazer uma gravação com ele E também Os brindes Que ele ganhou no sorteio Da Rockfishing aqui também O porta-carretilha E o salva-óculos Foi mencionado Os adesivos também E também a camisa Da Rockfishing Ok Então vamos aguardar Hoje infelizmente não vai dar para fazer nenhuma pescaria Vim mais aqui para fazer A entrega Desses prêmios O ganhador da rifa O Vinicius de la Vita E como vocês podem ver A maré não está boa Está batendo muita onda Muito perigoso A gente queria fazer uma pescaria aqui Mas não vai dar Então acompanha aí Que ele logo está chegando Galera Fala galera Pessoal do canal Dicas e Pescas Hoje eu estou aqui com o meu amigo Vinicius de la Vita O ganhador aí Da rifa da vara Da JB Custon Está recebendo aqui No hemisfério de Santos E também Referente aos sorteios Está recebendo aqui também O kit da Rockfishing Puxa aí o Vinicius para nós aqui Mostra para o pessoal Pode puxar Quer que segure agora para você? Aê Mais fácil Isso Vamos lá Rockfishing Protetor de carretilha Adesivos Aqui A camisa A camisa Da Rockfishing também E O camarão astro Os adesivos O adesivo do camarão astro Eu vou te dar aqui Também Aê Já é da parte do canal Dicas e Pescas Aqui Estou entregando para ele Quatro camarões Da Mineiro Fishing também Para pescar Hoje Que nem você está vendo O Vinicius Está ruim a maré Para pescar Senão a gente ia testar Essa vara Mostra a vara Para o pessoal E segura Para o pessoal Vê que nós estamos entregando Vou mostrar Vamos pegar a minha Aqui também O pessoal Vê que a minha está aqui Confere direitinho Vinicius Olha só Beleza né Beleza Irmã gêmea Legal Beleza Joia Quer deixar alguma Olha só Quero agradecer Foi muito legal A rifa Adorei ter ganhado Porque eu falava para você A hora que eu vi a vara Fiquei doido Por causa dessa vara E é isso E Continua Enchendo um canal De vídeo legal Para nós Porque Vale a pena Valeu Vinicius Obrigado Bom galera Vou agradecer Diante de mão Todo mundo que assistiu Que curtiu a rifa Com a gente O nosso ganhador Foi o Vinicius Pedir para vocês Curtirem a página Se inscrever no canal Deixar o like Para ajudar o canal E agradecer Primeiramente Também A todos os nossos parceiros A JB Curson Que trouxe essa grande joia Para ser rifada Para o nosso amigo Vinicius Acabou sendo contemplado Também a Rockfishing Com os prêmios delas Com a camisa Salva óculos E protetor de carretilha Mineiro Fishing Também Com os camarões Que também já estão entregues E também Com a Captura Sports Com o boné Que logo logo Também o Edson Vai estar aqui Para receber Ok galera Forte abraço Tchau tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON